Pessoal, tudo bom? Eu vim mostrar pra vocês como saber se sua polinização deu certo. Porque pra quem tá iniciando, é muita ansiedade pra saber se a sua polinização deu certo, né? Então vamos lá. Eu fiz o último vídeo que tem no canal, como fazer a polinização da rosa do deserto. E eu vou fazer agora, mostrar pra vocês como você saber se a sua polinização deu certo, né? Então vamos lá. Eu fiz a polinização dessa flor aqui, dia 28 agora, do mês de janeiro. E hoje são 3 de fevereiro. Então tem 6 dias que eu fiz essa polinização. Essa, agora que eu tirei a flor, caiu a flor. Essa aqui, eu fiz polinização de 2 flores pro canal. Então essa daqui, ó, com 3 dias a flor já caiu. Até fiquei desconfiado. Ai, o que que eu fiz de errado? Mas não, gente. É porque cada flor é uma flor. Uma vai demorar 5 dias pra cair, 6, 7. Outras vão cair com 3 dias. Essa aqui caiu com 3 dias. E dá pra ver que a polinização deu certo. Dá pra ver já as duas vagens aqui, ó. Mas todas as outras, quando cai também, fica parecendo que deu certo a polinização, ó. Só que a diferença dessa aqui, ela tá verdinha, né? E essa aqui tá vermelha. A vagensinha tá vermelha. Você vai ter um pé de rosa de verso que todas vão ficar assim, mesmo polinizado ou não. Então, outra diferença. Olha. Você vê que ela tá inchadinha aqui e fica um vermelhinho escuro. E nessa do lado, que eu não fiz polinização, você vê que o caule, aqui, ó. O pé do cozinho dele já tá amarelando. Ele não tá vermelho escuro aqui. Ó. E já até tá na hora de sair. E esse daqui, já começa a engrossar. Essa parte aqui já começa a engrossar. Muda totalmente já a corzinha dele aqui na proximidade. Isso aqui deu certo, tranquilo. Essa daqui, acabou de cair a flor, como você viu. E se você olhar direitinho, não tá vermelho a vagina lá dentro, ó. Não tá vermelho. Porque ainda não pegou sol. Quando ele tomar sol amanhã, ele vai começar a mudar de cor. Vai ficar vermelhinho. Mas, vamos comparar aqui também, igual eu fiz o outro. Ó. Ele já está engrossando aqui. E aqui, essa basezinha da flor, tá um vermelho bem escuro, ó. E as outras não. As outras ficam... Fica a tonilização meio arrosada. Ó. O celular não tá focando, né, gente? Desculpa. Então, quando você olhar todos esses sinais, é porque deu certo. Não precisa esperar tanto pra você ver o resultado, pra você ter certeza que deu certo. Então, é isso, ó. De longe, dá pra você ver a diferença da tonalidade, ó. Gente, eu chegar perto. Então, dá pra ver nitidamente a diferença. Quando eu disse, aqui tá bem vermelhinho. Já começa a ficar gordinho aqui. E as outras não, ó. Não ficou vermelho aqui no começo. Esse tá vermelhinho, mas... Bem pouquinho, ó. Quase rola. É totalmente diferente. E, no caso, esse aqui tem quase uma semana que eu fiz a polinização. Tem seis dias que eu fiz. Assim como esse aqui também, deu certo. Logo, eles vão estar assim. Vão começar a crescer. Olha, que lindinho. Depois vai ficar assim. Vai ter umas vagas que ficam vermelhinhas, assim, ó. E outras não. Ou é, por exemplo, essa daqui, ó. O tamanho que já tá totalmente verde. Quanto mais velhinha fica, mais verde vai ficar. Gente, agora essa daqui eu acho interessante. Elas são bem fininhas, ó. Tem duas aqui. Duas duplinhas aqui. Essa aqui é a maior que tem. Eu fiz ela agora no comecinho do mês. Eu achei que ela cresceu muito rápido. Muito rápido mesmo. E tem mais duas, ó. E aqui tem mais. Essa já tá bem grande, mas não é tão gorda como essa. Essa aqui é bem gordinha, ó. Aí tem aqui. Tem mais essa aqui também. Que tá desenvolvendo muito rápido. Então, é isso, pessoal. É um jeito bem simples de você saber como se a sua polinização já deu certo. Porque quando eu comecei, eu ficava muito ansiosa pra saber se dava certo. Tinha que esperar começar a aparecer. Agora você já sabe como saber se a sua polinização deu certo. E quem gostar do vídeo, compartilhe com seus amigos que é tão ansioso quanto a gente. E obrigado, gente. E até o próximo vídeo.